Fala nação carvoeira, que triste, sabemos que o tigre não está entre os 10 maiores do Brasil, mas Várzea também não somos. Se ficou curioso e chegou até aqui, já deixa seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum detalhe de tudo o que acontece com o tigre. Uma notícia pegou de surpresa a torcida carvoeira na última noite de segunda-feira. O atacante Roger Guedes, que foi formado nas categorias de base do tigre, fez um comentário infeliz que deixou grande parte da torcida carvoeira chateada. Em entrevista ao podcast Podpa, o jogador que atualmente joga no Corinthians, respondia a algumas perguntas, quando foi questionado sobre seu primeiro jogo como profissional. O atleta estreou como profissional pelo tigre em 23 de novembro de 2014. Foi uma partida contra o Flamengo que terminou empatada. Na pergunta em questão, ele foi questionado sobre o número que usou na camisa e respondeu assim, abre aspas. Não, joguei com A. Criciúma é mais Várzia, né? Não tem o nome na casa, então cada jogo é uma numeração. 100% errado ele não estava. Como ele era estreante não tinha numeração fixa. Mas Várzia soou muito mal. Calma aí rapaz. Chamar o tigre de Várzia só por causa de um número na camisa? Afinal, o que ele considera como Várzia? O Flamengo, o adversário daquele dia em 2014, era o terceiro clube mais endividado do Brasil. Já você, Roger Guedes, sempre recebeu seu salário em dia. Porque aqui salário não atrasa. Primeira ganha uma bola de ouro, depois venha falar mal do clube que lhe estendeu a mão quando você não era ninguém. Respeite a torcida carvoeira e as cores de nossa bandeira. E se tiver um pingo de educação, no mínimo peça desculpas à torcida. Porque você vai passar, o tigre não. O maior de Santa Catarina é eterno. E aí, assistiu a entrevista? O que achou desse comentário? Foi infeliz, ou ele tem razão? Deixe aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal pro YouTube e continuar te avisando de todos os conteúdos do maior clube de Santa Catarina aqui no Diário do Tigre. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho